Venho a ti Os meus medos quero entregar Estou aqui A minha sede pode saciar Venham as águas E pegam da fonte de águas vivas Ao som das águas O que estava morto volta a virar Venham a mim E trocam o seu fardo pelo meu Venham a mim Prova e vendi que eu sou o teu Deus Estou aqui O meu perfeito amor vai te curar Estou aqui A tua sede eu posso saciar Venham as águas E pegam da fonte de águas Viras ao som das águas O que estava morto volta a virar Venham as águas E pegam da fonte de águas vivas O que estava morto volta a virar Eu sou o que estou O Deus de Israel E todos os meus pensamentos superam os Seus Eu vou saciar aquele que beber Que irá viver para sempre 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 Venham as águas E pegam da fonte de águas E pegam da fonte de águas Viva E ao som das águas Viva E ao som das águas O que estava morto volta a virar Venham as águas E pegam da fonte de águas Viva E ao som das águas O que estava morto O que estava morto volta a virar Venham as águas Venham as águas E pegam da fonte de águas Viva E ao som das águas O que estava morto volta a virar Venham as águas Venham e pegam dessas 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 águas Oh Venham as águas Venham as águas Venham as águas Venham as águas T beham das águas Tаешь Tau Legenda Adriana Zanotto